Segura galera, comigo é assim Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocadinhos Alô galera, alô Peixe Produções Errei o homem, logo logo nós vamos estar aí no Fazendão ao vivo Chega aí Peixes Quando o vaqueiro bate lá pra vaquejar Chegando lá só tua boca sou amada Durante o dia puxa o boi, levanta a porta Ligando e toda arrasta o pelo no forró Durante a noite forró é animada Durante o dia só se vê derrubar a cara E o vaqueiro animado puxa o boi A galera grita dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Dizendo valeu boi A galera grita dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Dizendo valeu boi A galera grita dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Dizendo valeu boi A galera grita dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Dizendo valeu boi A galera grita dizendo valeu boi Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocadinhos É um homem ali dançando que nem um cavalo manca Vou no vaqueiro, parte lá pra vaquejar Pegando o laço do rampo da sua amada Durante o dia puxa o boi, levanta a porta E a noite inteira arrasta o pelo no forró Durante a noite forró é animada Durante o dia só se derruba a cara E o vaqueiro animado puxa o boi A galera grita dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Dizendo valeu boi Tá ficando legal, hein Vai ganhar um CD agora quem dança a mió, hein Tá osso, hein Aqui no sax é ele Segura aqui na bateria, segura aqui na bateria pra ver o que que vai acontecer, hein Depois só que você puder me dá um copo de água aí, viu Parece que eu não tenho uísque, hein Parece que eu não tenho uísque hoje não, hein Essa pandemia e essas quarentenas, hein É o show da quarentena Ao vivo Alô galera, eu quero cantar, eu vou dançar, eu vou estudar Na UNOPA com os cursos superiores Alô Kiko Canela Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém É da dia assim que agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém E o barco é reino de indugasões Por condência do trocadinhos O chique da padaria tá me cobrando os pão Tem dinheiro num chicão, aguenta a mão O cara do boteco é bem ali também O homem do mercado é bem ali também Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Não pagou no dia assim que agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Não pagou no dia assim que agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Não pagou do dia assim que agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Não pagou do dia assim que agora é só o mês que vem Eu não vou pagar ninguém Um abraço pra toda a galera da Vazelândia O Pinzeira tá aqui também Ainda bem que eu ensinei ele fazer esse fuleado assim Ele aprendeu comigo O Vito Vitamina foi assim Temos a gente da Bahia aqui também É como eu falei, tá com pouca gente, mas Pelo menos nessa pandemia, hein? Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém E não pagou no dia 5, agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, ninguém, ninguém Se meu patrão não me pagar, eu não vou pagar ninguém Não vou pagar ninguém, ninguém E não me pagou no dia 5, agora é só o mês que vem Não vou pagar ninguém, eu não vou pagar ninguém E o Mar Ferreira, divulgações O Vito Vitamina, o Vito Vitamins Beleza minha galera, eu quero cantar, eu vou estudar É na Unopar, um curso superior, hein? Chega aí Kiko! Meu amigo Kiko Canella tá aí, é bem ele, ó Olha ele chegando aí, ó Filmar Ferreira, divulgações Ocupência do Tocantins Ela me ligou chorando Me pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha E sem mim não vai ficar Hoje ela foi embora Hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo Quer brincar pra se cansar Ela ontem foi embora Hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo Brincar pra se cansar Ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Ela vai me pagar Vai pagar Ela vai me pagar Vai pagar Vai pagar Tudo que me fez Ela vai pagar Vai pagar Vai me plorar Pra voltar Ela vai pagar Vai pagar Ela quer voltar Mas eu não vou aceitar Tá ficando legal, hein Filmar Ferreira Divulgações Ocupência do Tocantins Ela me ligou chorando Me pedindo pra voltar Diz que tá arrependida E sem mim não quer ficar Hoje ela foi embora Hoje ela quer voltar Pensa que sou seu brinquedo Quer brincar Até se cansar Ela vai pagar Vai pagar Vai pagar Ela vai implorar Querendo voltar Mas ela vai pagar Vai pagar Ela vai chorar Ela vai me pagar Ela vai pagar Vai pagar Vai implorar Pra querer voltar E eu não vou Não vou Não vou querer voltar Quando eu falo Quando eu falo as coisas Sigo Dessa vez não, hein Dessa vez não vai dar certo Mas não Eu era o esquema preferido Tá ficando legal, hein Sabu chiado, hein Beleza, minha galera Atenção, Sérgio Silva Atenção, Sérgio Silva Aviso, Sérgio Silva Que a guarda municipal Tá aí, hein Ele quer fazer o show Vai multar o seu, Sérgio Silva O que que fala com eles aqui? O que que fala? Não, não Mas eles Quer que pare o show, hein Álcool na mão E álcool pra dentro, né Sérgio Silva Vem conversar aqui Com o guarda Você sabia que tinha Pambemia, hein O show clandertino Eu tô nem aí Não, mas eu não vou parar, não Conversa com ele Pra deixar pelo menos Mais meia hora Menina da calçada Que vem lá do império Em busca de algo mais Falou pra seus pais Pra São Paulo eu vou Menina da calçada Que vem lá do império Em busca de algo mais Falou pra seus pais Pra São Paulo eu vou E quando em São Paulo Ela chegou Alguém com piedade Pra sua casa levou Me ofereceu dinheiro E até o mundo inteiro Mas depois abandonou Menina da calçada Que vem lá do império Que vem lá do império Em busca de algo mais Falou pra seus pais Pra São Paulo eu vou Pelas calçadas No paredão ela ficava Com a mão ela acenava Pedindo alguém Alguém que lhe desce Um abrigo Uma força Uma mão Amiga E pra sempre Te amar Menina da calçada Que vem lá do império Que vem lá do império E vem lá do império Que vem lá do império Falou pra seus pais A São Paulo eu vou Um abrigo Um abrigo E vem lá do império E vem lá do império Agora tem pra nós o tema o que? Mais duas, né? Tem mais duas, mano Não, mais três Deixa eu ver essa aqui, quer ver? Essa aqui, quer ver? A pedida de Tarajan Tem que baixar o teclado e se amarra um pouco Rejepitado pra nós parar pra ele voltar pra acabar com a festa, hein? Essa aqui, ó Uh! Me unir alguém que eu não queria Forçado pelas leis e as família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra viver um pouco livre e consciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo E sujo Acabou de ver Este sentimento inútil Não quero Eu tô livre e a liberdade chegou E aquele tempo de torturas terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está De outra cor E relembrando aquela vida desgraçada É que eu prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho de que mal acompanhado E a galera Este casamento imundo E sujo Acabou de ver Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo Acabou de ver Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Segura aqui na bateria E aqui mais uma vez Pra agradecer aí Os guardas municipais Colaboraram aí Pra deixar mais 15 minutos só Viu? Obrigado Viu seu guarda Aqui todo mundo Tá em paz de máscara Né? Só pra beber Que tirou a máscara Viu? Beleza? Obrigado Sérgio Silva Casarão do Sérgio Silva Valeu demais Viu? Vou fazer aqui Mais 10 minutos só Então Tá tudo bem? Beleza pura? 10 minutos só Viu? Eu vou beber Só escondido Eu vou beber Eu vou beber Só escondido Pra não ter que levar Minha mulher comigo Minha mulher comigo Eu vou beber Vou beber Só escondido Pra não ter que levar Minha mulher comigo Minha mulher Não deixa eu beber Não deixa eu sair Não deixa eu curtir Não deixa eu curtir Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Só escondido Eu vou beber Que leva minha mulher Que leva minha mulher Comigo Tá ficando legal Tá ficando legal Eu vou beber Minha mulher Eu vou beber Eu vou beber Minha mulher Que festa linda hein Aqui agora eu vou beber Dá um abraço Meu grande amigo Acabou de chegar Miltinho empresário O Miltinho empresário Acabou de chegar O Miltinho Fagundes O homem da construção Hoje até não deu nem tempo Ali na casa dele Já veio com a inchada E o chadão Dentro da X-Sport E também quem tá fazendo Aquela presença É Thiago Ducatira Hoje ele vai sortear 10 cestas básicas Viu? Quem quer uma cesta básica aí? Aí é Uma cesta básica Ele vai sortear 10 Thiago Ducatira Viu? E o homem da Lechonete Não é que o nome dele O homem da Lechonete É o Marcelino O homem da Lechonete Lá do Maracanã São Bontes Claro né Tá aqui de São Paulo Ao vivo Pra vocês hein Segura aí galera Vamos mandar mais um aqui A pedida hein Emenda Tá ficando legal hein Te dê o meu amor Te dê o meu carinho Aí você me traz Não me procura mais Sabe o que você faz Vai pra casa Sabe o que você faz Vai não me procura mais Sabe o que você faz Vai pra casa Do caralho Do caralho Sabe o que você faz Vai não me procura mais Sabe o que você faz Sabe o que você faz Vai pra casa Do caralho Tá ficando legal Quem sabe dança Quem não sabe balança Que festa linda hein Naturalmente aqui Eu quero agradecer A turma toda Que tá chegando aí ó A turma da Moque Piso Acabaram de chegar aí Tá ficando legal hein Vamos balançando Pra ver o que vai acontecer Eu não sei se o atendimento Sérgio Silva aqui hoje Com essa quarentena Tá tendo bebida aí ainda Tá tendo Hoje só podia ter Um certo horário viu É a Rose Lise Ela veio participar hoje hein Hoje ela veio hein Juntamente com Flávio Lise Essa aqui hein Eu me lembro de você De noite sem parar É uma dor Não consigo suportar Se você não voltar logo De tristeza eu vou sofrer Você é minha vida e é o céu Eu me lembro Vem, 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 vem Volta pro teu lugar Vem, 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 vem Só o teu bem quer me matar Vem, 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 vem Volta pro teu lugar Vem, vem, vem Tão d'água e quer me matar Eu me lembro de você De noite sem parar É uma dor no coração Não consigo suportar Se você não voltar logo A saudade e quer me matar A saudade vai me matar Você é minha vida e é o céu E o mar Vem, 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 vem Volta pro teu lugar Vem, 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 vem Saudade quer me matar Vem, vem, vem Volta pro teu lugar Vem, 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 vem Saudade quer me matar Então vamos fazer a saideira então, viu A pisadinha Vamos encerrar com ela Quando toca a pisadinha Pedir pra nós encerrar Obrigado Vitão, hein Como é que é o estudo que tá transmitindo? Vito, Vitamina Marte 7, né Então vambora lá Transmitido é pelo estudo Marte 7 É aí, ó O Adagas é o rei da pitaca O Vertinho não é mais Vertinho É rei da pitaca, hein Obrigado Tarajã Cantora Tarajã Ela quer Salvador, Bahia O Claudinho agora o nome dele É aqui do sax Ele quer de Cariranha, Bahia E o Vito, Vitamina É da Vazelândia Obrigado Norte Agradecer a Deus Muito obrigado, meu Deus Por essa rica oportunidade Amor, só serve com você Amor, só serve você Amor, eu quero você Amor, só serve você Amor, eu quero você Amor, só serve você Amor, eu quero você Amor, só serve você E no apê eu vou fazer surpresa pra você Lá você vai gostar Lá você vai gostar Eu vou te amar Seu amor Será meu Será meu Tem que ser agora Não serve por toda hora Você vai resolver Amor, eu quero você Amor, só serve você 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 Amor, só serve você Vamos fazer mais uma aqui, a saideira, hein? Chega por hoje, hein? Quem gosta de forró, gosta bem de mulher No forró nasce um jeitinho, na cena que é radinho do jeito que a gente quer Quem gosta de forró, gosta bem de mulher No forró nasce um jeitinho, na cena que é radinho do jeito que a gente quer Pode cair tempestade, pode chover que é meio velho Se não tem mulher, eu pego, mas se tem mulher, eu vou O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos Quem gosta de forró, gosta bem de mulher No forró nasce um jeitinho, na cena que é radinho do jeito que a gente quer Quem gosta de forró, gosta bem de mulher No forró nasce um jeitinho, na cena que é radinho do jeito que a gente quer Pode cair tempestade, pode chover que é meio velho Se não tem mulher, mas se tem mulher, eu vou O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos Chiribibibiga Chiribibibiga O forró não levanta a pó, pois mulher nós fazemos Vai chiribibibiga 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 Chiribibiga 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 Hoje eu vou sair Por naquele bar Que eu te conheci Há um tempo atrás E a gente namorou E a gente namorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Deixei uma mensagem Você me olhou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje Tá ficando legal somente hoje Hoje eu vou sair Foi naquele bar Eu te conheço Há um tempo Há um tempo atrás É somente hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei Você não me atendeu Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Aqui hoje É somente hoje Hoje ao vivo Com a participação aí De fitovitaminas É eles É eles Olha ele aí Segura galera Chame a polícia Essa mulher Essa mulher tá pondo fogo na minha roupa Quer acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Liguei pra ela assim que cheguei É cinco e dez Mas ela me recebeu com chute Tapa e pontapés Jogou em mim Uma panela de pressão Eu disse calma amor Isso já é agressão Eu disse calma amor Isso já é agressão Chame a polícia Essa mulher pôs fogo na minha roupa Tá querendo acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo Já é agressão física Olê Maria da Pem Liguei pra ela assim que cheguei É cinco e dez Ela me recebeu com chute Um murro e um pontapé Jogou em mim A panela de pressão Eu disse calma amor Isso já é agressão Eu disse calma amor Isso já é agressão Chame a polícia Essa mulher tá pondo fogo na minha roupa Tá querendo acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Chame a polícia Essa mulher tá pondo fogo na minha roupa Tá querendo acabar com a minha vida Chame a polícia O que essa mulher tá fazendo comigo É papel de terrorista Alô Alô Giliado e Santo Essa é dele Festa bonita é desse jeito É onde a galera é animada demais Eu quero mandar um abraço Não é fraca não É dela aquela lojinha lá Embadaróia achar que é beija-flor Já já vou dar o telefone no ar E quem dançar mil agora vai ganhar aqueles pendrives Não é CD mais não, pendrive Segura galera Oi Quem sabe dança Quem não sabe balança E agora eu vou cantar, dançar E vou estudar É na UNOPAR Curso superior Alô Tico Canela Hoje me veio a cabeça Uma velha mala abri E eu guardava os meus segredos Dos motivos que eu vivi Encontrei uma velha cara Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Foi ela O meu mais velho Foi ela A mulher que eu mais quis Foi ela Que sou o meu mais velho Só ela A mulher que eu mais quis Segura, mami Ela vive em outros braços O teu corpo já tem dor No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olho baixo na rua Já estou pra me afagar Já estou pra me afagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer pai E a galera, o que? Foi ela Eu sou o meu mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Foi ela Eu sou o meu mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O teu corpo já tem dor O seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olho baixo na rua Já estou pra me afagar Desfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer pai E a galera, o que? Foi ela Eu sou o meu mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Foi ela Eu sou o meu mais feliz Só ela A mulher que eu mais quis Eu sou o meu mais feliz Saks Hoje aqui queremos agradecer A Deus em primeiro lugar Agradecer vocês Agradecer a Deus pela saúde Muito obrigado a vocês Que também Que compareceram aqui Nessa festa linda Aqui no casarão Do Sérgio Silva Naturalmente É naturalmente Ao vivo Vamos balançando mais um aí Pra ver o que vai acontecer Tava sentado na praça Quando o maluco chegou Pedindo pra mim Pedindo pra mim tocar Um branco afalante amor O seu alguém foi embora Me deixou e deixou na solidão E aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Quem não me deu amor E aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Quem não me deu amor Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Em grata Em noite de lua Ter meu viola Eu vou fazer serenata Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber pra esquecer Então também Já faz tanto tempo Meu bem Eu te quero E você não vem Eu vou beber Pra esquecer Então também Já faz tanto tempo Meu bem Eu te quero E você não vem Tava sentado na praça Quando o maluco chegou Pedindo pra mim tocar Um brega falante amor O seu amor foi embora Te deixou na solidão E aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Quem não me deu amor E aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Quem não me deu amor Eu vou beber É esquecer Que ela ingrata É noite de lua Eu tenho três teclados Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem não me amei Já faz tanto tempo Meu bem Eu te quero E você não vem Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Eu tenho teclados Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem não me amei Já faz tanto tempo Meu bem Eu te quero E você não vem Receba o bilhete ali Rei da Pitaca Ó A mulher dando um bilhete Aí ó Um abraço pra toda a galera Do Maranhão Eu vou aí Viu Eu tô indo Eu tô indo Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua É noite de lua É noite de lua Sem quem não me amei Já faz tanto tempo Meu bem Eu te quero E você não vem Beleza Beleza Quem acabou De chegar aí Foi o meu amigo Digões O homem do ferro Vem Hoje eu trouxe Um para-choque E um farolo Pra vender Viu gente Tá na promoção Aí viu Alô Digões Ó o zuísque Viu Cadê o zuísque Um abraço Aí também Pro nosso grande amigo Vem ele ali Ele ali O meu amigo Silvano Quero pizza Acabou De chegar Aí A promoção Da quero pizza Pra essa semana Você liga A primeira ligação Na terceira ligação A pizza é dada Na terceira é dada A pizza é vendada Viu Tudo bem Vamos balançando Aqui Olha lá Aqui Ó Quando eu me deitei com você nessa cama A primeira vez Eu abri meu sorriso e me disse Sou feliz Sou feliz Quando eu encostei o meu corpo no teu O amor se fez Me senti realizado no ato Era o que eu sempre quis Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Quando eu me deitei com você nessa cama A segunda vez A segunda vez Eu senti diferença no cheiro De você me entregar As palavras de amor Já não tinha O mesmo sabor Aos pouco você foi matando Os meus sonhos de amor Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei contigo Quando eu fui pra deitar com você nessa cama A terceira vez Eu tomei decisão acertada De não aceitar Pois jamais eu devia ter tirado você daquele lugar Pois quem nasce pra ser o que é Nunca mais vai mudar Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Eu me enganei Como me enganei Eu me enganei contigo Vamos balançando aí mais um aqui pra fazer a saideira Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu ter Eu só tomo uma cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Tô ganhando pouco, não dá nem pra zoar, com essa crise maluca Onde é que eu vou parar, fim de semana, pulizo sem dinheiro Me bato o desespero, aí eu faço o que? Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Entro no bar e fica ali sentado, esperando alguém chegar Pra pagar uma pra mim dado, eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo dessa cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Alô, Deus! Alô, Dema! O love do forró Alô, Kiko Canela! Vou me dar um no par aí, mais uma vez aí com nós, hein? Alô, Miltinho, empresário! E a galera de São Francisco, hein? Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Alô, Barbeiro Produções! Alô, Miltinho, empresário! Alô, Miltinho, empresário! Alô, Miltinho, empresário!